A chama é a metade Vamos lá Bom, primeiro quero agradecer a Deus Por estar aqui Eu poderia estar em foco Sou emotiva, gente Além de ser tímida, eu sou muito emotiva E eu me afego muito a pessoas Apesar de ser tímida Eu sou muito observadora Sou um pouco calada, mas sou divertida Quando eu conheço as pessoas Eu preciso de um tempo E acho que eu encontrei algumas pessoas Parecidas comigo Da mesma maneira que eu sou E o meu amigo secreto Ela É bem parecida comigo Em alguns aspectos Eu observei Ela é um pouco tímida Mas ela é um pouco Ela também é divertida Muito divertida Muito simpática É linda É chéria E a minha amiga segreda É a minha amiga segreda É a minha amiga segreda Eu quero dois Pode deixar Vamos pra Grécia Fica com três Ai, tá bom Quem me deu só um presente Pega seu presente É nada Opa 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 Estou vendo conversa Estou vendo? Opa! Opa! Olha, Dona Irene, dois presentes. Dois presentes. Vai deixar, Dona Irene, sua hora vai chegar. Tá chegando. Uma pedra do monte de cima. Olha! Dois. Dona Irene, o sol tá coçando. Três. 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 Não, é só aqui. Vamos no foco, como diz a madame. Não sei. É meu amigo secreto. É... É um pastor. Que é muito abençoado. Pastor Júlio. Pastor Júlio. Pastor. E a gente descobriu o apelido dele lá em casa. Ah, é o diamante. Ok. Diamante mesmo. É legal. É legal. Ah, o diamante mesmo. É legal. Deixa eu te dar uma olhadinha, né? Olha que benção. 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 Obrigado, irmão. Deixa eu colocar aqui. Por favor. Bom, minha amiga secreta. É uma pessoa aqui bem querida de todo mundo também. Todos nós, né? Sim. Primeiramente também quero agradecer por poder estar fazendo parte desta equipe abençoada. Uma equipe onde nós aprendemos bastante. Junto com todos os irmãos. Com a nossa guia que tem sido um canal de bênção. Se eu fosse ministro de turismo aqui em Israel. Ou melhor, se eu fosse alguma autoridade aqui em Israel. Eu indicaria ela para o cargo de ministra do turismo. Amém. Vamos impressionar este vídeo aqui no Facebook, gente. Com certeza. Glória a Deus. A pessoa que eu tirei, ela pediu dois presentes, mas hoje não será possível. Salmo. Eita. É uma melhora. Daniel, a metade, a metade. É uma Vermedida, é uma verdade. Eu vou dar um presente e um abraço. Que é o segundo casal. Vamos mandar pedir a cada um direto. Não. Não. A pessoa de presente. Eu vou ganhar um que vai você por todos. É isso. Obrigada. 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 Então, é... Primeiramente eu quero agradecer a Deus e a todos que eu tô me sentindo mimada. Eu falei assim, ontem eu falei pro meu filho, eu vim pro meu filho e falei, filho, você precisa viver. O pessoal me mima... Monstote. Agora, cada um que eu pego no braço, eu falo assim, vou pegar um pouquinho no seu braço porque eu vou pegar só um pra não perturbar só uma pessoa. Então, eu acho que eu peguei no braço de todo mundo. Então, eu agradeço muitíssimo porque eu orei muito em casa e pedi muito a Deus. porque, não sei se é pouca fé, mas assim, eu não queria dar trabalho pra ninguém. Acabei dando pra todo mundo, né? Mas eu tô muito feliz, feliz mesmo, porque eu acho que eu tô completando essa jornada aqui. Eu tô me sentindo muito abençoada porque, pelo que eu passei antes, só seis meses que eu operei a segunda vez o joelho. então, às vezes, quando eu chego à noite, meu joelho tá um pouquinho magoado. Duas vezes, eu tive que tomar um remedinho que hoje que eu descobri que não era pra tomar com água, era pra pôr embaixo o palito. Mas funcionou, funcionou. Mas foi legal, foi muito legal. Agora, o meu amigo, o meu amigo secreto... Quantos dias você comprou pro seu amigo? Eu não sabia que muitas pessoas iam ganhar dois. Dois! 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 A gente já deu dois presentes pra senhora. Uma senhora ganhou dele e outra senhora ganhou dele. E esse que eu ganhei valeu por dois. Valeu! O meu amigo secreto, ele é um pouco tímido. Mas aí... Claudir. Ele me limou também. Ele me limou lá. Pegava a água. Pegava a água. Eu posso! Já posso! Já posso! Já posso! Já posso! Mais ou menos. Ai, tá muito difícil. É depois de barba. Qual os barba? O marmão é o outro. Aqui está muito bem. O marmão é o outro. Bem tratado. Maravilha. Você comprou o marmão, agora é o meu Deus. Nossa! Esse é fechado. Esse é de você local, hein? O meu Deus. O meu Deus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todo mundo aqui que fez parte desse grupo, dessa turma. Todo mundo, de coração, Ziona. Todas as pessoas maravilhosas. Do fundo do meu coração. Adorei um de cada um de vocês aí. Pessoas muito especiais. Agradecer também a Riva pela condução, por tudo. Transmitiu para nós o conhecimento. Olha, eu tinha visto Israel aqui, mas não por esse ângulo que tu mostrou. Deu para ter uma noção do tamanho, como Israel é grande. Então, o que tu demonstrou, mostrou para nós. O Joel, sua mandalena. Pela comissão. E a todo mundo. Assim, o meu amigo secreto, ou a minha amiga secreta. Eu nunca denunciava. É uma pessoa, assim, de Deus. Uma pessoa especial. A pessoa que mais conversa nesse grupo. É uma 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 pessoa que mais conversa nesse grupo. Eu sabia que era uma coisa bacana. Gente, fala sério. Fala sério. Olha isso. Que lindo, Patrícia. Desculpa. Eu estava caminhando na loja. Daí eu conversando perto da dona Sônia. Dona Sônia, eu peguei uma outra pessoa ali. Uma senhora. O que eu podia dar? Ela deu uma ideia de uma coisa, né? E a senhora, se você recebeu o que eu gostaria de ganhar, né? É isso aqui. Olha, eu gostaria muito também de agradecer a todos pela paciência comigo. Eu sou calada assim mesmo, é o meu jeito. Mas eu amei todos vocês. Estou muito feliz com essa caravana, né? Da Magdalena, do Dr. Elcio, da nossa guia aqui maravilhosa. Dona Sônia, vou interromper. Nossa caravana. Nossa caravana. Nossa. É a minha primeira vez e eu creio que será a primeira de muitas. Amém. Graças a Deus. Espero encontrar todos vocês. Amém. Mas é, vamos entrar então. A minha amiga, ela é, também porque ela aparenta, né? Eu vejo dela uma amiga de Deus. Ela mora em Santos. Amém. É a dona Piedade, será? Amém. Ai, dá até um frio na barriga, né? É a dona Piedade, né? É a dona Piedade. É a dona Piedade. A dona Natalina. A dona Natalina. A dona Natalina. A dona Natalina. Só pode ser vocês três. A dona Vani. Que não tá aqui. Ela não tá mais uma visão. Mas ele tá aí presentando ela. É então, hein? Infelizmente ela não está presente. A dona Natalina. Mas ela não está sentindo bem. Mas eu, no nome de Jesus, eu declaro o curado. Amém. Amém. A dona Sônia.